Recentemente eu tava em casa de boa jogando meu videogame, e aí eu pensei, será que realmente existe uma forma de ganhar dinheiro na internet? Eu tô cansado de testar vários aplicativos e não funcionar e a galera vem aqui me xingar. E aí eu resolvi fazer uma busca incandescente. Passei horas e horas no meu computador procurando formas de como ganhar dinheiro, formas de verdade, pra obter uma renda. E bom, depois de algumas horas testando, esse daqui foi o resultado. Pessoal, olha o resultado que eu tive em poucas horinhas, só fazendo essa estratégia. Não tive que vender, não tive que aprender a fazer nada. Eu vou mostrar pra você nesse vídeo. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo André, sou o dono aqui do canal Jovem Rico. De todos os dias eu estou aqui te ajudando a ganhar dinheiro pela internet. Então já clica no gostei e se inscreve no canal, hein? Sem enrolação nenhuma, já tô aqui na tela do meu computador. Eu vou mostrar pra você como que você pode fazer uma renda extra, tá? Utilizando essa estratégia simples, fácil e rápida no seu celular, tá? Isso mesmo. Então, cara, você pode estar de qualquer lugar do planeta que você vai conseguir ganhar dinheiro com essa estratégia. E depois de passar dias e horas pesquisando alguma forma de ganhar dinheiro, confesso que eu fiquei cansado. Toda vez que eu pesquisava, era um aplicativo que não pagava. Às vezes o aplicativo pagava e depois parava de pagar do nada. Era uma burocracia pra sacar. Então resolvi estudar e resolvi procurar outras formas de fazer renda extra na internet. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar essa possibilidade, tá, gente? Vou fazer pelo computador, mas você pode fazer pelo seu celular, também funciona. E ó, fica comigo até o final desse vídeo, porque ainda nesse vídeo eu vou te dar um bônus. Eu vou te mostrar um jogo secreto que tem alguns inscritos aqui no canal utilizando pra ganhar até 5 mil reais por mês, tá? Fica comigo até o final pra você conseguir saber que jogo que é esse e baixar no seu celular. Vamos nessa! Bom, eu já tô aqui na tela do meu computador e eu vou te mostrar a estratégia. As únicas coisas que você precisa aprender pra ganhar dinheiro ainda hoje é o seguinte, pessoal. A primeira é acessar o site. Eu vou te mostrar aqui duas formas pra você fazer essa estratégia, tá? As duas funcionam, mas pra isso você vai ter que acessar dois sites, beleza? A segunda dela é basicamente pegar um link. Então você vai ter o seu link. E através do seu link, você vai receber cliques e ganhar dinheiro. É basicamente isso que funciona a aula de hoje. Eu vou te mostrar esses três passos. Em Curta Net, esse primeiro aqui, ó. E aí você vai entrar nesse primeiro site. Como que funciona esse site aqui? Esse site, basicamente, você vai ter um link, tá? Você consegue criar vários links. Pode ser um link de um vídeo no YouTube, pode ser um link de um meme, de um vídeo no TikTok, qualquer coisa. E com esse link, você consegue monetizar ele. Ou seja, através desse link, o site encurta o seu link. E aí, toda vez que alguém clicar no seu link, você vai ganhar dinheiro. Você não precisa ser youtuber, você não precisa vender, você não precisa ficar horas e horas colocando ali, enfiando o seu link que nem maluco pras pessoas. Vou te mostrar nesse vídeo três estratégias pra você ganhar mais clique e conseguir ganhar dinheiro com isso, tá? Tudo que você vai fazer quando você entrar nesse site aqui é clicar aqui em login e aí você vai criar a sua conta. Você pode clicar aqui, ó, entrar com o Google ou entrar com o Facebook e aí você já vai se cadastrar na hora, tá? Eu vou clicar aqui em entrar com o Google, que é muito mais rápido, muito mais fácil. E aí é só escolher a minha conta. Lembrando, essa daqui é uma das estratégias e ainda nesse vídeo eu vou te mostrar outra estratégia que foi o resultado que eu tive no começo. Lembra que eu mostrei pra vocês? E além disso, pessoal, eu vou te dar um bônus que é o jogo que tá fazendo os inscritos ganharem até 5 mil reais por mês. Ó, então basicamente isso. Aqui nós temos o total de ganhos, tanto que você fez, né, ganhos de referência e tudo mais. Aqui é onde você vai retirar, então é muito importante. André, como que eu saco o meu dinheiro? Você vai conseguir retirar por aqui. Só que tem mais um segredinho, pessoal. Pra você retirar esse dinheiro aqui, você vai clicar aqui em retirar, olha só. Vai clicar aqui em retirar, ele vai carregar aqui pra você. E aí quando você tiver o seu saldo aqui disponível, você vai clicar em retirar e pronto, o dinheiro já vai tá na sua conta em até 24 horas, tá? Então, cara, você tá desempregado, precisa de 100, 200, 300 reais? Vem comigo. Você vai vir aqui em cortar URL, ó. E aí aqui você vai colocar um URL. Cara, pode ser qualquer coisa. Eu vou pegar o do meu canal aqui, ó. Canal do Jovem Rico, tá? Copiei e eu vou colar aqui agora, ó. Colei, tá? Pronto, colar, tá? O que que vai acontecer aqui? Você vai clicar aqui em encurtar, tá vendo aqui nesse botãozinho azul? E agora, pessoal, você vai ter esse link aqui, ó. Esse link específico. Toda vez que alguém clicar no seu link, é dinheiro na sua conta, tá? Então, a cada clique que você tiver, você vai ganhar dinheiro. Agora eu vou te mostrar três estratégias pra você conseguir ganhar dinheiro com isso daqui. A primeira estratégia é usando o Facebook, tá? Vou te mostrar como é que você vai usar o Facebook. Tem muita gente que acha que o Facebook faliu, que o Facebook morreu, muito pelo contrário. Tem muita gente ganhando dinheiro com o Facebook. Ah, e eu esqueci de te avisar no começo do vídeo, você não vai ter que investir um real pra fazer essa estratégia. O que que você vai fazer? Você vai entrar no seu Facebook e vai pesquisar por grupos, tá? Seja grupos de, por exemplo, manicure, grupos de renda extra, grupos de jogos online, qualquer coisa, tá? É, por quê? Por exemplo, eu vou entrar aqui em um grupo de manicure, tá? Um exemplo. Vou clicar aqui em participar, vou entrar aqui no grupo, tá? Esse daqui é um grupo de manicure. Então, todos os dias as mulheres estão aqui colocando foto de unhas, né? E por aí vai, tá vendo? Então, é um grupo aqui de manicure. Basicamente isso, tá, galera? E aí, o que que acontece? O que que você vai fazer? Você vai entrar no seu Google, tá? Vai vir aqui no Google, ó. Vou entrar aqui pra vocês verem. E aí, o que que você vai fazer? Você vai basicamente pesquisar por cursos gratuitos de manicure, tá? E aí você vai pegar, você não vai ter que vender. Olha que legal, tá? É óbvio que existem duas estratégias que eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas essa daqui você não precisa, tá? A única coisa que você precisa é que a pessoa clica no seu link. A cada clique que ela dá ali pra você, cara, você vai ficar ganhando dinheiro no automático. E você não precisa ficar fazendo isso o dia inteiro, tá? Porque ele vai ficar te rendendo renda ali todos os dias. Você só posta uma vez e seu post vai ficar ali no grupo, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aula 1, curso de manicure. Pode ser um vídeo no YouTube, por exemplo. Isso daqui é um curso gratuito. Peguei um vídeo de uma pessoa aleatória aqui no YouTube falando sobre manicure, tá? E aí o que que você vai fazer? Você vai copiar o link do vídeo e aí vai fazer um post aqui. Falar, olá, pessoal. Olha, meninas, por exemplo. Encontrei um vídeo gratuito ensinando a fazer manicure do zero, por exemplo. Dá uma olhada. Aí o que que você vai fazer? Você vai colocar o link do YouTube que você colou aqui? Não! Você vai pegar esse link aqui do YouTube. Vou mostrar pra vocês, ó. Você vai vir aqui no encurtar, vai colar esse link do YouTube e vai clicar aqui em encurtar, ó. E aí você vai ter esse link exclusivo, ó. Tá vendo? Essa página tem anúncio. É aí que você ganha dinheiro. Aí quando a pessoa clicar aqui em continuar, ela vai pro vídeo. Só que, pelo fato dela ter caído nessa página aqui, monetizou e você ganhou dinheiro aqui na plataforma. Pô, estratégia bacana, né? Então já clica no gostei e se inscreve no canal. Se você ganhasse 5 mil reais todos os meses apenas jogando um jogo no seu celular, você iria gostar? Iria te ajudar no final do mês? Bom, tem alguns inscritos aqui no canal usando jogos no celular pra ganhar dinheiro. Mas jogos de verdade, tá? Que você consegue fazer 3 mil, 5 mil. Tem gente fazendo de 8 a 10 mil reais por mês, tá? Olha que legal o tanto que essa inscrita ganhou. Oi galera, eu parei aqui rapidinho pra falar pra vocês sobre o jogo que tem, assim, mudado a minha vida. Eu não sabia que era verdade, mas o André me apresentou. E muito obrigada, André, por isso. Eu tô com minha conta aqui aberta e, olha, em 24 horas, gente, 270 reais. Já tá na minha conta, fiz o saque. E tudo certinho. Tô jogando ele. E realmente tô faturando muito com ele. Então, André, muito obrigado pelo jogo e por essa oportunidade. Se você quiser, pessoal, eu vou deixar aqui nos comentários um vídeo que eu ensino passo a passo. Mostra o que jogo que é esse, como que você pode baixar ele no seu celular e começar a jogar e ganhar dinheiro, tá? Essa daqui é a nossa primeira estratégia. A nossa segunda estratégia é utilizando um Instagram Hot. Como assim um Instagram Hot, André? O que é um Instagram Hot? Vou mostrar pra você. O Instagram Hot é basicamente assim, ó. Você vai estar no Instagram, inclusive já me segue lá, tá? O link tá aqui embaixo aqui pra você. E aí o que que acontece? Você vai entrar aqui no Instagram e você vai pesquisar por alguma hashtag. Por exemplo, hashtag mulheres, tá? Por quê? Você vai pesquisar coisas quentes que tem muita procura. Por exemplo, mulheres. Cara, o que tem de homem que fica o dia inteiro no Instagram vendo mulher de biquíni, por exemplo, é um nicho hot, tá? Agora eu vou colocar aqui musa. Musa aqui. Musas, vamos lá. Musas. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Musas, mulheres, gatas, alguma coisa. Ó, vai aparecer várias fotos de mulheres seminuas. Exatamente, tá? O que que o pessoal tá fazendo? Qual que é a estratégia que a galera tá fazendo? Por exemplo, tudo isso daqui é perfil fake, tá? Então tipo, ah, vou entrar nesse perfil aqui, ó. Olha isso daqui. Um perfil com mil seguidores. É um perfil fake isso daqui? É um perfil fake. E aí o que que acontece? Tem aqui fotos de várias mulheres de biquíni. E os caras seguem. E aí o que que acontece? Pensa se tivesse agora aqui um link. Um link, por exemplo, assim, galera, ó, postei foto nova, tem conteúdo exclusivo. Tem muita gente fazendo isso, cara. Tem galera que ganha dinheiro com OnlyFans, por exemplo, tá? Coloca nos stories ali, né? Então você cria um perfil, né? E é aberto, a galera cria aqui, ó, perfil com várias fotos. Esse daqui não é fake, né? Ó, e a galera vai postando e a galera segue, cara. Pode ter certeza, a galera segue. E aí, cara, ó, só gatas tops o nome do perfil, ó. Alguém já criou um perfil do zero. A nossa terceira estratégia é o YouTube. Só que eu usando o YouTube de uma forma diferente. Você não vai ter que gravar vídeo, você não vai ter que aparecer, nada disso. Usando o YouTube dessa forma aqui, ó. Cara, vai aparecer um monte de vídeo. Tipo, ah, tá tendo o Brasileirão agora, jogando o Corinthians, pá, bum. Então, o cara abre uma live filmando o jogo, um exemplo, né? Ou você pode baixar vídeos, né? De outros, de jogos aqui, de outros canais e repostar, né? Ah, André, mas aí eu não vou monetizar, o canal pode levar strike. Cara, seu foco aqui não é viver de YouTube. É só você ter o link. Daí, o que acontece? Você pode colocar na descrição do vídeo aqui, é tipo, melhores momentos brasileirão. Daí, na descrição do vídeo, você pode colocar o seu link de um curso de renda extra, por exemplo. E aí, toda vez que alguém clicar no curso de renda extra, vai pra uma página onde tem um curso ensinando a ganhar dinheiro pela internet, por exemplo, né? Você vai ganhar quando a pessoa clicar, e aí, depois, você vai ganhar se a pessoa comprar o curso, que foi o que eu fiz, né? Então, você vai ganhar com um clique e vai ganhar com a venda do curso que você se afiliar. André, aonde que eu posso me afiliar? Lembra que no começo do vídeo eu te falei da outra estratégia, do outro site? Vou te mostrar agora nesse vídeo. Existe um site chamado Hotmart, acho que todo mundo conhece. Aqui na Hotmart, você consegue se afiliar a vários produtos, tá? Se tornar um afiliado, pegar o seu link de afiliado e ganhar dinheiro. E aí, você pode fazer duas coisas. Por exemplo, você pode pegar o seu link de afiliado aqui dentro da Hotmart, pessoal, vir aqui no encurtador, colar aqui o seu link, criar um link, e aí, você vai ter um link exclusivo. Então, por exemplo, você se afiliou a um produto X, né? É um produto que ensina a pessoa a ganhar dinheiro pela internet. E aí, você tá lá com um canal de futebol, um exemplo, né? Pra... Você tá só postando lá, a galera tá assistindo e tudo mais. Porque depois que ele clica pra esse link, nesse link aqui, ele vai pra página de vendas do produtor que você se afiliou. Essa é uma estratégia um pouquinho mais avançada. Se eu for mostrar o passo a passo pra você nesse vídeo, a gente vai ficar mais 20, 30 minutos, né? Aqui no canal, todos os dias, meio dia, eu estou mostrando várias estratégias pra vocês conseguirem ganhar dinheiro. Eu realmente cansei. Cara, quem não tá cansado? Tem vários aplicativos aí na internet que prometem ganhar dinheiro no cadastro, ganhar dinheiro jogando, ganhar dinheiro assistindo vídeos, mas no final, nunca pago, né? Então, pensando nisso, eu fui atrás de outras novas estratégias e eu tô trazendo aqui pra você. Então, já se inscreve no canal pra você receber esses vídeos. E olha só, vou deixar aqui três depoimentos de inscritos aqui no canal que estão ganhando dinheiro jogando um joguinho no celular. Fala, André. Passando pra agradecer pelo jogo que você disponibilizou e me ensinou o passo a passo. Se não fosse por ele, eu não estaria faturando mais de três salários mínimos em menos de três semanas. Vale muito a pena. Muito obrigada mesmo. Boa tarde, galera. Agradeço a você muito, André, por eu ter ganhado em dois dias R$ 1.500. Me ajudou muito por eu comprar o presente da minha mãe. Lhe agradeço, André, por essa oportunidade. Fala, André. Meu amigo, cara, dá uma olhada só quanto que eu ganhei graças a esse jogo. Dá só uma olhadinha. Olha isso. R$ 2.500 que eu já ganhei já nesse tempo graças ao jogo. Meu amigo, só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. De verdade, viu? Como você acabou de ver, tô muito feliz com o resultado dos inscritos. Se você quiser também fazer uma renda extra com esse outro método, vou deixar aqui nos comentários. Já clica no gostei, se inscreve no canal e eu te espero você amanhã aqui no canal Meio Dia.